Eu não tenho muita história pra contar. Não, mas não interessa! Não interessa! Só um relato. Relate. Relate. Relato! Golei de novo no McDonald's, tá super batata. Super batata. Qual que é? Aquele da Inhaia? Não vou falar, cara. Você não pode falar. Não pode falar, ele tá achando que a gente não sabe. Que a promoção existe já. Eu da rua da frente caneca. Golavo tava aí, o brother, o Janis. Tinha uma banda que eu tô gravando aí. Não era o De? Não, dessa vez foi o Janis. Ah, tá. O Janis, que eu sei que ele tava cabeludo também, né? Pode crer. Aí chegamos lá e tal, tava a mesma mina. Puxa. A mina da batata. Você já estourei, né? A mina da batata! Fiquei pensativo, né? Pensando na batata e tal. Toca a música que eu tô gravando. Logo lançou, perguntou se podia pegar no nosso cabelo, velho. Tá zoando. Sério, velho. E aí? Constragedor, cara. Eu não acredito nisso, velho. Pra McDonald's, cara. É isso que eu falei. E aí, vocês falaram o quê? Eu não escutei. Ah, e ela pegou o nosso cabelo, né? A gente ficou uma estragidaça lá. Pegamos o nosso lanche. Ficando meio... E aí? Mas ela deu pra uma batatona? Rolou uma batata. Rolou uma batata. Rolou uma batata. E uma batata off-road. Não. 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 Rolou uma batata. Rolou uma batata. Era isso? Ah, é só. Da hora essa aí. Foi sensacional também. Eu disse que eu sou um relato. Mais, né? Da... Tchau. Tchau.